Vamos chupar o Arlando! Apresenta, vai votar, Diego Guedes, vem no Morão, vem Diego, da sua vez já prepara e vem em seguida, prepara David, David morta, volta, vem em seguida, passa na freia. É um boi pra ser julgado aí. Ok, é um boi pra julgar, o boi de Diego. Aí Diego Guedes descendo, para o Vinho David, retorna David, para o Vinho David, meio de Cláudio, voltando, vem a pisa, vem agora. Vai Diego Guedes descendo, passa a volta, carrega, vai no boi, busca a linha peridional, chama na quinhota. Valeu, boi. Então, o boi da sua vez, vai decidando, vem buscar o boi, Cláudio, boi do lado errado, boi do lado errado, boi do lado errado, boi do lado errado. Vai decidendo, trabalhando, vai lá, Cláudio acredita, vai no boi, vai decidendo a dobra. Aí pra faixa, decidendo, vai descendo, vai no boi. Ó, boi passando, boi passando, Cláudio, boi passando, vindo embora. Capricha, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o boi desequilíbrio, ele cai. Valeu, boi. Bonito, teu. Você é vaquejada, meu amigo. Tentar sempre. Tá certo, talvez, desistir jamais. E o quê? Espera pra ouvir amanhã o comentário do boi. Pronto, já autorizou o Terceiro, trabalhando, vai Paulo Vinícius, vai no boi. Paulo Vinícius descendo, vem Diego Galil agora, prepara o esteno por ele, volta o esteno, voltando, vai Paulo Vinícius descendo. Vai pra faixa. Valeu, boi. O Terceiro vem no moral, vem esteno, prepara o Diolena em seguida, pra vir. Volta, Diego Galil, para o esteno, para o esteno, cadê Rodrigo, para o Rodrigo, para o testeiro aqui, para a perna. Vai, vem esteno, voltando, vai Diego descendo. Desce Diego, cadê do trabalho, vai no boi, já passa a volta e vai pra faixa, Diego descendo. Retorno, protetor. Retorno do Terceiro, vem esteno, vem esteno. Já autorizou o trabalho, vai esteno, descendo, trabalhando, vai no boi, descendo, vem a pesa, Diolena, volta agora. Diolena voltando, após Diolena, fica atento e prepara o Diogo, vai dar uma de volta, o tempo de macio, dobre, vale, vem. Vai esteno, descendo, vai no boi, esteno. Valeu, boi. Valeu, boi do esteno, vai voltar, vem no morão. Bora, Paulo na máquina, Paulo na máquina, rima na vaquejada, bota a rima na vaquejada e bota o boi. Vai Diego, descendo, trabalhando, dupla aqui, pode deixar, pode deixar, pode deixar, vem Davi Marcelo agora. Bora, Paulo na máquina, meu desejo, vamos dar, bota a rima aí, bota a rima aí, bota a rima. Eita, porra, rapaz. Vamos lá, vai Diego descendo, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, pés na frente, pés na frente, pés na frente, pés na frente, Dê, não é bom. Capricha, Davi, capricha, Davi. Vai, David descendo, passa a volta, capricha, Davi. Passa a volta no protetor da Caldo Boi Chama Deus, chama, chama Lê o bom, chama O Boi externeiro, o Boi externeiro O Zé tá com a chave Atenção, Léo de Chico, comparecer na tenda aqui, por favor Autoriza, vai, Paulo Vinicius descendo, acredita Já vai no Boi, vem no morão, Diego Cadeiro voltando Diego Cadeiro voltando, prepare-se no freneiro Vem seguindo, voltando, vai descendo, vai no Boi Paulo Vinicius descendo, aí é Paulo Vinicius A 560, vai pra faixa Retorno, protetor Vem esse abraço, amigo Joaquim, Joaquim vereador Que acompanha o legislativo da nossa cidade, o legislativo municipal Amigo Joaquim Vai, Boi, vai, trabalhando a turma que representa O prefeito Romulo Carneiro, a Juvenilha, a Minigenais Vai, vai, calma do Boi Vem, voltando, estando o freneiro, Diego descendo Boi, Romeu, foi embora Certo Aí a turma que representa o prefeito Deus, eu boto aí a representação do chefe Do poder executivo da nossa cidade O mês de julho promete Vem, vem aí, vamos embora Vem, vamos embora, vai no Boi Pau na maca, vai no Dini Diego, quero ir votando, arruma Diego, prepara Paulo Vinicius pra vir Hoje eu vou ficar Com a princesinha mais querida do lugar Lê, 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 lê para a faixa, ele desocupa, acelha e leva o boi ao chão, valeu o boi, meu amigo, Massão está na sua residência também nos acompanhando, uva, uva, Massão, aquele abraço, meu amigo Rênio, aí é Paulo Vinícius que vai trabalhando no boi, está fazendo só um chão, vai no boi, Vendigo, Cadeiro voltando, já retorna para a palestrânia, o bloco vai na sua invertida, vai para a faixa, leva o boi de Azequia, valeu o boi, geral de uma, menina, boa tarde, Jesuita Canabrava, meu amigo Chicão, boa tarde, obrigado pela presença, e lá vai o boi, vai descendo a Tufra que representa a Montalvani, equipe de Juvenilha, Montalvani e Juvenilha representam o prefeito Romulo, vem esteno agora chegando, vai Diego Carneiro busca as faixas, leva o boi ao chão, valeu o boi, valeu o boi, vai descendo a Tufra que representa a Santa Maria da Vitória em casa nova, vai descendo, convidando para o Parque Silvalfreiro, maquejado no Parque Silvalfreiro, são mais de 90 mil na premiação na segunda de e aí, descendo o esterno, valeu o boi, temos início, a representação, vai o boi, vai trabalhando, vai jogando, descendo, vai Gilmazinho, vai no boi, vem Diego, Guedes voltando, Diego, voltando, Diego, voltando, Diego, foi tudo para trás, retorno, vem Diego. Sufala, Orlando!